Fala, todos os escolas de números! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Thiago Araújo e dando continuidade às propriedades, no terceiro episódio trabalhamos quatro propriedades e neste quarto episódio vamos encerrar trabalhando mais quatro propriedades sobre determinantes. Essas propriedades vão lhe ajudar a dar velocidade, a você calcular muito mais rápido, não perder tempo calculando algumas determinantes que dá para fazer de cabeça. Então se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo ficar fera na matemática! Continuando aí as propriedades dos determinantes, vamos agora para a quinta propriedade. No terceiro episódio, no episódio anterior, trabalhamos quatro propriedades. Se você ainda não assistiu, vá na descrição, clica lá no link, assiste lá e vem para cá aprender mais quatro propriedades importantes aí no cálculo de determinantes. Então nesta quinta propriedade nós temos o seguinte, matriz triangular. O que é uma matriz triangular? Vem comigo! Se todos os elementos de uma matriz quadrada situados em um mesmo lado da diagonal principal forem nulos, o determinante da matriz é o produto dos elementos dessa diagonal. Galera, é o seguinte, vamos olhar aqui uma matriz triangular. Perceba comigo, os seus elementos não nulos, eles formam um triângulo. E o que você tem? Aqui você tem a diagonal principal, então eu vou destacar esses elementos. Você tem a diagonal principal e deste lado da diagonal principal, todos os elementos são nulos. Poderia acontecer o inverso. Você tem a diagonal principal e deste outro lado todos os elementos nulos. Tanto faz do lado superior quanto do lado inferior. Quando isto acontecer, você não precisa utilizar, por exemplo, regra de Sarri para determinar o valor do determinante desta matriz. O que é que você vai fazer? Você vai utilizar a propriedade. Que a propriedade fala o seguinte, toda vez que você tiver uma matriz triangular, uma matriz como esta, estes elementos são nulos, ou os elementos aqui embaixo da diagonal principal são nulos, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, multiplicando, nós temos menos 1 vezes 2 vezes menos 3. Então, desta forma, o determinante da matriz A vai ser igual a menos com mais, dá menos com menos, mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, o determinante desta matriz triangular é o produto entre os elementos da sua diagonal principal. Vamos agora para a propriedade 6. Propriedade que fala da diagonal secundária. Raciocínio bem semelhante. Galera, o mesmo vai acontecer aqui com a diagonal secundária. Então, olha só. Vem comigo aqui. Se todos os elementos de uma matriz quadrada situados em um mesmo lado da diagonal secundária, agora não é mais a principal, secundária, forem nulos, o determinante da matriz é o oposto do produto dos elementos dessa diagonal. A diferença aqui, em relação à propriedade 5, é que não é apenas o produto. Vai ser o oposto desse produto. Então, olha só aqui no exemplo. Matriz A. Matriz de ordem 4. Um trabalho grande que você teria aqui para estar calculando o determinante. Porém, você já está fera aí na matemática, sabe que esta matriz você tem aqui a diagonal secundária e deste lado todos os elementos são nulos. O que poderia acontecer também deste outro lado. Tanto faz ser na parte inferior quanto na parte superior. Utilizando a propriedade, o que é que você vai fazer? Vai calcular o produto desses elementos. Então, o determinante de A vai ser igual a 4 vezes 2 vezes 1 vezes 4. Como a diferença da propriedade 5, neste caso aqui, você vai calcular o oposto deste produto. Ou seja, você vai inverter o sinal. Então, desta forma, como é que vai ficar? O determinante da matriz A é igual a 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 4, 32. Positivo, mas você tem que inverter o sinal. E aí vai ficar menos 32. Então, diagonal deste modelo. Você vai multiplicar os elementos da diagonal secundária e pegar o oposto do produto que você encontrou. Propriedade 7. Troca de fila. O que é isso? Você vai trocar de posição, linhas ou colunas. Então, ao inverter a posição entre duas linhas ou duas colunas de uma matriz, o seu determinante terá o sinal invertido. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular aqui o determinante da matriz A. Depois a gente inverte as suas linhas de posição e vamos ver o que acontece com o determinante. Matriz de ordem 2. Multiplica a diagonal principal sem inverter o sinal, conservando o sinal. 2 vezes 4, 8. Multiplicando a diagonal secundária, agora invertendo o sinal. 1 vezes menos 3 é menos 3. Invertendo o sinal, fica igual a 3. E aí o determinante da matriz A vai ser igual a 8 mais 3. Que é igual a 11. E aí a gente vai inverter de posição. A linha 1 com a linha 2. Fazendo isso, a gente vai encontrar uma outra matriz aqui que eu estou chamando de matriz B. Calculando agora o determinante da matriz B. Multiplicando aqui a diagonal principal, conservando o sinal. Menos 3 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a menos 3. Multiplicando a diagonal secundária, invertendo o sinal. 4 vezes 2, 8. Aqui para cá vem menos 8. Daí nós temos o seguinte. Determinante da matriz B é igual a menos 3 menos 8. Menos 3 menos 8. Sinais iguais, conserve. Soma menos 11. Olha só o que aconteceu. Nós invertemos as linhas de posição e o determinante da matriz A, que era 11, agora é igual ao quê? Ao inverso do determinante da matriz B. Ou seja, quando você inverte linhas ou colunas de posição, você muda o sinal do determinante. E para finalizar, oitava propriedade. Na oitava propriedade, nós temos combinações lineares. Olha só o que acontece. Se os elementos de uma linha ou coluna são combinações lineares dos elementos correspondentes de linhas ou colunas paralelas, então o determinante é igual a zero. O que é isso? Olha só. Se uma linha ou uma coluna for igual ao produto de outra linha ou outra coluna, somada com uma outra linha ou outra coluna, se for uma combinação linear, é uma combinação entre outras linhas e colunas. Se isso acontecer, o determinante é igual a zero. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo para a gente entender melhor. Observe aqui a terceira linha desta matriz A. Nós vamos chamar aqui linha 1, linha 2 e de linha 3 para ficar mais fácil de entender. Então, aqui na linha 3, o que é que você tem? Talvez você não esteja visualizando, mas você tem uma combinação entre a linha 1 e a linha 2 e essa combinação vai formar a linha 3. quer ver? Preste atenção aqui. Olha só. A linha 3 vai ser igual à linha 1 adicionada com 2 vezes a linha 2. Vamos analisar isso bem aqui. Olha só. Termo a termo. Vamos lá. Aqui está dizendo que a linha 3 é igual à linha 1, mais 2 vezes a linha 2. E, antes disso, só acrescente aqui o sinal de menos no menos 4 que estava faltando aqui para poder o resultado dar corretamente. Então, vamos lá. Analisando o termo a termo, você vai pegar o primeiro termo da linha 1 e somar com 2 vezes o primeiro termo da linha 2. Então, 3 mais 2 vezes 0 é igual a 3. 6 mais 2 vezes 11 que é 22 vai dar quanto? 28. E menos 2 mais 2 vezes menos 1 que vai dar menos 2 é igual a menos 4. Por isso que estava faltando esse sinal de menos. Corrige aí. Então, observa que esta linha 3 ela é uma combinação linear das linhas 1 e 2. Quando isto acontece você não vai perder tempo. O determinante no caso da matriz A vai ser igual a 0. Beleza? Então, galera, chegamos ao fim deste quarto episódio da série Tudo Sobre Determinantes. Você aí que ainda não assistiu os 3 primeiros episódios vá na descrição acessa lá os links assiste tudo para compreender legal este conteúdo chega até aqui sabendo muita coisa e aí finalizamos com 8 propriedades importantes para você não estar perdendo tempo. Além disso coloque aí nos comentários suas perguntas dúvidas sugestões para novas aulas vai ser um prazer estar atendendo e se lê galera não esquece clica aí no like clica aí no gostei toda essa moral aí professor Thiago para a escola de números além disso se inscreve no canal ativa o sininho para você estar recebendo as notificações de quando a gente postar aula aqui no canal segue também a escola de números no Instagram toda semana agora estamos postando várias questões resolvidas questões no feed resolução dos stories e aí você vai ficar cada vez mais fera aí na matemática galera bons estudos valeu e até o próximo episódio o próximo episódio Obrigado.